Tem como ter uma mira boa sem treinar o dia inteiro e usando uma sensibilidade alta. Esse vídeo de hoje é pra você que joga no controle. Então, como tem muita gente nova aqui no canal, eu resolvi contar de novo pra vocês como que surgiu toda essa história aqui, né? Mas quem já conhece, assiste até o final que vai ser legal esse vídeo. Cara, eu sempre fui muito envolvido com videogames, sempre gostei demais da conta. Desde que eu me entendo por gente, eu tô jogando videogame, principalmente no console, né? Tem pouco tempo que eu migrei pro PC, mas eu sempre joguei em console. E eu tenho dois primos mais novos que eles também gostavam muito de jogar. Então, a gente sempre juntava ou na casa um do outro ou na casa da minha avó e a gente ficava jogando o dia inteirinho, assim, ó. Aí, na época do PS2, eu lembro que eu ganhei um adaptador daqueles de conectar vários controles e a gente começou a jogar um contra o outro, assim, ó, diretão. Joguei muito Medal of Honor, joguei COD, joguei Black, esses joguinhos aí, todos de tiro, a gente jogava, né? E aí, o que acontece? Eu sempre fui muito competitivo, né? Então, eu sempre ficava tryhardando, assim, ó, tentando ser o melhor. Eu tinha que vencer meus primos. Como eu era o mais velho, eu ficava assim, né? Não, eu tenho que ser o fera aqui, eu tenho que ser o bão. Às vezes, eu até conseguia vencer eles. E aí, o que acontece? Foi passando o tempo, eu comprei um Xbox 360. Eu não sabia como eles jogavam online na época. Comprei um monte de joguinho lá, aqueles piratão, 10 reais. Aí, comprei também o MW2. E eu lembro que a gente ficava jogando MW2, assim, offline, né? E eu achava que eu era o fera, eu era o cara. Conseguia vencer meus primos, tava assim, né? Me achando. Aí, o dia que eu consegui jogar online, eu lembro que eu fiquei, assim... Eu fiquei sem entender. Porque eu achava que eu jogava bem, e aí eu cheguei lá, joguei, comecei a jogar online, tomei um pau tão lascado. Eu lembro até hoje, a primeira partida que eu joguei de MW2 foi no Afegã, aquele mapa do avião caído. Eu matei um cara, e o maluco que ficou em primeiro matou 32, mano. Eu olhei esse trem, assim, e falei, nossa, eu não sou bom, não, ué. E, tipo, por mais que eu jogasse bastante, assim, parece que eu não conseguia melhorar muito, entendeu? E eu queria muito saber como é que era aquilo de ser o primeiro do placar, entendeu? De matar os 32. Só que eu tinha um problema, eu não tinha tempo pra treinar. Como eu era criança, assim, entrando na adolescência, meus pais, eles não deixavam jogar muito. Então, eu tinha uma hora pra jogar por dia, e aí chegava o final de semana, juntava os primos, não dava pra você ficar, assim, jogando diretão, né? Tipo, ah, vou treinar aqui, e meus primos lá parados me olhando, não dava. Aí a gente ficava, assim, jogando, zoando, entendeu? Foi aí que eu comecei a ir atrás desses acessórios pra ajudar a jogar melhor. Na época, não tinha muita coisa. A primeira coisa que eu lembro que eu fiz foi o esquema de você marcar o centro da tela, assim, né? Pra você saber onde que é o meio. E como eu jogava de sniper, dando quickscope, isso me ajudou demais na conta. E aí eu vi que, tipo, tem algumas coisas que podem ajudar, entendeu? Eu lembro mais ou menos nessa época do MW2, que eu comecei a ouvir falar do Control Freak, que é o extensor de analógico, né? Na época, eu não vendia aqui no Brasil, não tinha como importar. E aí eu fui, fazia um monte de gambiar, fazia com tampinha de garrafa, fazia com moeda, mano. Juntavam as 10 moedas, assim, ó, um em cima da outra, metia um durex, assim, fazia um Control Freakzão. E assim foi, saca? E aí, mais ou menos uns 4 anos atrás, né, eu pesquisando na internet, eu vi uma paradinha, assim, de pôr no analógico embaixo, eu olhei assim... Desgraça é essa, mano? Embaixo do analógico? Achei que é o trem muito esquisito, né? Falei, não, esse trem tá esquisito, vou testar. Quando eu usei esse negócio, eu não acreditei, eu falei, não... Não, não, não tem lógica, não é possível. A diferença que esse trem fez na minha gameplay foi monstruosa, e tipo assim, eu já jogava muito bem. Eu já tinha canal na época, foi na época do WW2, comecinho do WW2. Eu já tinha canal, eu já jogava bem, eu já sabia treinar, e mesmo assim, fez uma diferença muito grande pra mim. De todos os acessórios que eu já usei, esse foi o melhor. E aí, quando eu comecei a usar, eu falei, nossa, cara, isso aqui é muito bom, vou ter que mostrar pros outros, mostrei pros meus amigos. E aí, me deu um clique, me deu um clique assim, falei, cara, eu vou trazer isso aqui pro Brasil, vou fazer essa parada com qualidade, e vou vender num preço bom. Porque pra importar um negocinho desse aqui, você gasta mais de 200 reais, véi. É tipo, não dá, saca? Então, foi assim que eu comecei. A minha intenção sempre foi fazer um produto muito da hora, muito bom, ajudar muita gente da mesma forma que me ajudou. E é isso, tá sendo um sucesso absurdo, cara. Eu recebo muitos elogios aqui com esse produto, eu tô extremamente satisfeito. Então, eu vou mostrar pra vocês agora a ideia por trás dele, e como que ele funciona, beleza? Bora! Então, ó, tô aqui no Airzone, um controlinho, não tem nada aqui no analógico, ó, controlinho normal. O que todo mundo sabe que é o mais fácil de você fazer, né, pra você ter a mira boa, normalmente, é você abaixar a sensibilidade, ó. Então, eu tô aqui, sensibilidade 6x6, certo? E isso dá uma precisão muito boa, você consegue ter um controle bom, né? Mas o que acontece? Normalmente, quando você usa uma sensibilidade mais baixa, você limita um pouco a sua movimentação, porque a sua câmera, ela move lentamente, tá vendo, ó? Se eu tô aqui, aparece um cara nas minhas costas, eu não consigo virar tão rápido assim, do que se eu tivesse uma sensibilidade mais alta, certo? Por outro lado, se eu vim aqui, ó, e aumentar a minha sensibilidade, vou pôr minha sensibilidade lá em cima, ó, vou pôr no 18. Agora, eu já consigo ter uma movimentação muito melhor, eu já consigo virar bem mais rápido, ó. Se aparece alguém nas minhas costas, eu já consigo reagir mais rápido. Só que, por outro lado, a minha mira fica muito difícil de controlar, ó. Eu não tô conseguindo controlar isso aqui direito, não, ó. Entendeu? Então, como que funciona o control shot? Como ele fica mais duro, é mais fácil de você controlar, e aí você consegue aumentar a sua sensibilidade um pouco, e não parece que você aumentou. A sensação que você tem é que você tá numa sensibilidade mais baixa do que ela realmente é. Ó, coloquei aqui o control shot, e o que acontece, ó, eu continuo na sensibilidade 18, é alta pra caramba, só que não parece que eu tô na 18, ó. Eu consigo ter um controle da minha mira muito melhor, ó. Muito, muito melhor. E como eu tô na sensibilidade mais alta, se eu precisar fazer uma movimentação muito brusca, eu consigo fazer, ó. Entendeu? A minha movimentação, ela continua muito boa. Então, você basicamente, vai ter a precisão da sensibilidade baixa, e a movimentação da sensibilidade alta. E é justamente isso que o mouse tem de vantagem em cima do controle. Porque quando você tá no mouse, você tem uma velocidade muito alta. Se eu quiser fazer um flick aqui pra trás, um 180, no mouse você consegue fazer isso muito rápido, e você tem a precisão muito alta também. Então, é basicamente isso que você vai tá fazendo com o seu controle. Você vai tá aumentando a precisão dele, e a velocidade dele. Então, eu vou colocar alguns dos comentários aí, que eu tenho recebido nos últimos vídeos, né, que eu fiz sobre o control shot, pra vocês terem mais ou menos uma noção do que a galera pensa. A gente recebe muitos elogios, muitos mesmo. O feedback da galera tá sendo extremamente positivo. Então, pra mostrar melhor pra vocês, ó, o control shot é esse aqui. Ele é um anelzinho que você vai colocar embaixo do seu analógico. E aí, no caso, cada uma dessas cores aqui é uma dureza diferente. O verde é o mais levinho, o roxo ele já é médio, e o laranja é o mais forte. Entendeu? Desse pacote aqui. A gente tá com um lançamento esse mês, que é esse pacote aqui. Cara, esse aqui é muito duro, mano. Ele é muito forte. Esse aqui é só pros caras hardcore mesmo, que já estão acostumados com esse aqui, beleza? Eu não recomendo usar esse aqui de primeira. Cara, você não vai dar conta, você vai achar muito estranho. Então, pra quem tá começando agora, pega esse aqui, aí você vai acostumando, depois que você acostumar, você pega esse aqui, beleza? Não vem começar nesse aqui e falar que não gostou, não. Aí, como é que faz pra colocar, ó? Você vai pegar ele, você vai pegar ele, vai dar uma sopradinha. E aí, você vem dando a volta aqui no analógico com calma, ó. Paciência. Não vai com força, não, que o trem é delicado. Aí, depois, você dá uma giradinha assim, pra ele ficar certinho, tá vendo? Então, ó, vai ficar assim. Ele vai funcionar nos controles padrão, nos controles do Xbox One, do Xbox Series, PS4 e PS5, beleza? Eu vou mostrar pra vocês os pacotes que a gente tá tendo atualmente, mas todos são frete grátis, certo? Só muda a quantidade e, no caso, a dureza aqui do pacote especial, né? Então, a gente tem um pacote plus, que é esse aqui. Ele é um padrãozão. Ele tá saindo por R$56,99, certo? Esse pacote aqui, ele dura bastante tempo. Ele já é pra quem tá acostumado, pra quem gosta. A gente tem também o pacote S, que é esse aqui. Esse é um pacote de teste, certo? É pra você pegar e ver se você gosta, se faz uma diferença na sua gameplay. Esse aqui tá saindo por R$34,99. E, por último, a gente tem um lançamento, que é esse aqui, o mais doidão de todos, mais hardcore. Esse pacote aqui é o que eu uso, inclusive, eu recomendo bastante ele. Esse aqui tá saindo por R$28,99. Então, cara, se você quer melhorar a sua movimentação, a sua precisão, principalmente, corre lá, já faz sua compra. O link tá aí na descrição. Tá também no comentário fixado. Então, já corre lá, faz sua compra, porque vocês já sabem como é que é. Isso aqui esgota muito rápido. Isso não é segredo pra ninguém. Então, é nóis. Tamo junto. Valeu, falou e fui. Um beijo.